Música Coturno bem engraxado, farda passada, cabelo raspado e bigode. Em torno de 4 meses os policiais do giro aderiram a um novo visual. Não é nenhuma determinação dentro do batalhão, mas existe uma motivação que fez com que a maioria usasse o bigode. Que motivação é essa? Bem, como nossa instituição vai completar agora 160 anos, a gente fez como uma forma de homenagear os guerreiros que iniciaram essa bela história, lá no início dessa história, desses 160 anos. Quais, por exemplo? Utilizavam o bigode como forma de respeito, como forma de postura mesmo. Tem algum exemplo de algum deles que você admira no trabalho? A gente tem aqui o sargento Cavalcante, que serviu aqui no giro por muitos anos e hoje está na reserva remunerada. E um profissional padrão, respeitado por todos nós aqui, que ele gostava muito do bigode, que tinha essa postura, a questão do respeito mesmo, por parte de todos da instituição. Uns mais grossos, mais finos, bigode cheio, alguns falhados. Tem pra todo gosto. O bigode não é tão grosso, né? Mas está aqui, firme e forte, homenageando. Claro, o importante é homenagem, sempre. Começou do nada, entre eles mesmo. Um chegou no batalhão de bigode, o outro achou legal e aí a ideia virou homenagem. Entre os que eles querem homenagear estão os coronéis Edson, Juraíri e Jovenal, os sargentos Silva, Rodrigues e o Camargo. E também o Cabo Ramos, policial que morreu em 1993 em um acidente enquanto atendia uma ocorrência. Causa é justa e, como dito, ninguém é obrigado a usar. Parte do batalhão está sem bigode ou, pelo menos, não usa o tempo todo. É um visual mesmo que nós adotamos e foi bem interessante e teve uma repercussão muito boa e está sendo bem interessante a experiência no batalhão. E até porque também a mulher é um pouco brava, então tínhamos um evento nesse final de semana e tive que tirar, fui forçado. E por falar em mulher... Tem a esposa, né, que ela sempre reclama desde o primeiro dia e todo dia pedindo para retirar o bigode. Mas eu acho que a homenagem, ela sobressai a importância dela e ela entende, mas aceita, mas não entende. Então a reclamação lá não para. Na casa do Cabo Lopes, o bigode virou motivo de brincadeira. Entre os filhos, é claro. As crianças adoraram, né? Começam a brincar de pentear e puxar e querer cortar e querer tirar, mas a gente leva tudo na esportiva. Aí em casa o pessoal aderiu com gratidão. É certo que para usar bigode o homem tem que ser bem seguro e saber o que quer. Não é qualquer um que vai sair por aí assumindo o bigodão. Mas e aí, será que o novo visual agradou? Top! O bigode pegou bem? Pegou bem, ficaram bons. Ficou ótimo. O marido, perdoe, mas ficaram lindos. Fala, admite, né? Ficou bonito, pô. Eu não acho, mas... E não tem jeito. O visual chama a atenção. Quem passa, logo repara. Com tudo igualzinho, é bom que dá uma diferenciada. E aí, muita gente assistindo e pensando. Às vezes até julgando, né? Eu não quero saber de bigode de polícia, não. Eu quero é ver polícia prendendo, dando resultado. Nem por isso, viu? A gente mostra os resultados também. Criado em 1998, o giro completa 20 anos em outubro. De lá pra cá, são muitas ocorrências todos os dias. E muito bandido indo pra cadeia por causa de um trabalho que começa neles. Deixando de lado o visual do Elby Godon, eles são altamente treinados pra fazer um deslocamento rápido e agirem contra o crime. Pra uma grande capital, onde o trânsito nosso aqui é muito pesado, então nós temos capacidade de chegar rápido em qualquer lugar. Então a nossa motocicleta, hoje, se o helicóptero da polícia militar não já tiver decolado, nós chegamos primeiro do que até o helicóptero da polícia. Então é a resposta rápida da polícia. Ela é pra aquela resposta imediata nos crimes mais graves. Então o batalhão de giro, nos últimos dois meses, ele tem tido resultados aí muito bons. Apreendeu 35 armas de fogo nos últimos dois meses, cerca de 18 foragidos e mais ou menos uma tonelada de drogas. Cerca de uma tonelada de drogas. Em relação ao visual, é bom que fique claro. Cada um tem um gosto, não tem jeito. Mas uma coisa é fato. O trabalho deles é bem visto pela grande maioria das pessoas de bem. Quando eles estão presentes, você se sente seguro? Sim, sim, muito. Amo o serviço deles, que Deus os proteja, que eles continuem sempre nativos.